Olá, para você que nos acompanha, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fala sobre as atividades desta Corte de Contas, a questão da fiscalização do dinheiro público, a questão do melhor uso da gestão e da administração pública, entre outros assuntos correlatos aqui ao nosso tribunal. Você já sabe, se não sabe eu explico, esse programa é gravado aqui no plenário, o professor José Luiz de Ainhaia Melo, na sede do tribunal, no coração da capital paulista. É transmitido pelas nossas redes sociais, você que acompanha o canal no YouTube do Tribunal de Contas, lá tem muito conteúdo. Tem o nosso programa Controle Externo, reportagens jornalísticas, tem lives, nós temos também conteúdos de educação da Escola de Contas, como transmissões de cursos, entre outros assuntos. E claro, a transmissão da sessão ordinária às quartas-feiras e das câmaras às terças-feiras, ao vivo. Muito conteúdo onde você pode aprender e fazer valer o seu papel como cidadão. Então, se não conhece o nosso canal no YouTube, fica aqui o convite, inscreva-se e ative o sininho de notificações para que sempre que haja uma novidade, você fique sabendo em primeira mão. Nós estamos também nas principais plataformas de podcast da podosfera mundial. Escolha a sua preferida, procure lá podcast TESP, se você já está nos ouvindo por lá, o meu agradecimento. E claro, na televisão, nós também estamos nesta caixa mágica chamada televisão pela rede TESP, para você que nos acompanha, mais de 100 emissoras, TVs Câmaras Paulistas e também mais de 70 emissoras da rede de canais comunitários do Estado de São Paulo. Um abraço ao pessoal da TESP. Também estamos na TV Alesp toda semana com o nosso programa aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e por dividir um pouco do seu tempo conosco. O programa Controle Externo de hoje recebe o coordenador do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nosso colega e companheiro Leandro Dallolio. É bem italiano esse Dallolio, né? Totalmente. Eu pronunciei certo? Isso, Dallolio. Dallolio. Eu faço os eventos aqui do tribunal, anuncio você, mas nunca parei para perguntar, porque é horrível pronunciar o nome errado, né Leandro? Isso é verdade. Mas sabe que originalmente era Dalloglio. Houve essa mudança por conta do Estado Novo, onde foram aportuguesados dos nomes estrangeiros. Aí, de Dalloglio foi para Dallolio. Ficou mais aportuguesado. Exato. Muito bem. Obrigado pela presença aqui. Nossa, eu que agradeço o convite. Eu agradeço também a todos aqueles que estão nos assistindo. E também queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, o doutor Beraldo, pela confiança em dessa oportunidade de coordenar o Observatório do Futuro. Mas veja, o Leandro, vou apresentar você ao nosso público. O Leandro, ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Finanças pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Atua no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo há quase 20 anos, desde 2006. Ingressou aqui como agente da fiscalização, ou seja, sabe como é a raiz de ser um servidor do Tribunal de Contas do Estado. Exerceu a função de chefe técnico por 13 anos na unidade regional de Sorocaba. E aqui mando o meu abraço especial a todas as unidades regionais. Tenho o prazer de todos os anos estar visitando algumas delas pelo nosso ciclo de debates. A região de Sorocaba, um grande abraço. E desde junho do ano passado atua na Diretoria de Coordenação Estratégica, como fez a menção aqui. É componente do Observatório do Futuro desde a sua criação, que é o que nós vamos falar hoje aqui, entender o que é isso. E também é colaborador assíduo da nossa EPCP, Escola Paulista de Contas Públicas, ministrando palestras, elaborando conteúdos sobre temas relacionados ao planejamento da administração pública. Essa palavrinha mágica, planejamento, também vamos falar aqui. E tem vários artigos publicados. Participou como coautor do Manual de Planejamento Público e da Cartilha sobre Conscientização e Combate ao Assédio e à Discriminação, ambas publicações aqui do nosso Tribunal de Contas. Leandro, que caminhada, né? É verdade. É verdade mesmo. E é muito bacana ter tido essa oportunidade que realmente eu acabei tendo e tendo de ter várias visões dentro do mesmo órgão, dentro do Tribunal de Contas. A fiscalização é a atividade fim do Tribunal. Sem a fiscalização a gente não tem processos, a gente não tem as nossas sessões, não tem as outras atividades. Então, eu realmente me sinto muito agradecido por todas as oportunidades que eu tive e venho tendo aqui na casa. E te entendo, né? Comunicação é mais uma das atividades meio que nós temos aqui e fundamentais para poder propagar e difundir tudo o que é feito. Bom, coordenador do Observatório do Futuro. Maravilha, ok? Muito legal. Mas eu acho que tem que começar essa conversa falando sobre um assunto essencial, uma palavra que é muito falada, muito dita ultimamente, está na moda, que é sustentabilidade. Ah, nós temos que ser sustentáveis, a sustentabilidade isso, aquilo, aquilo outro. Mas e aí, Leandro, o que é essa tal sustentabilidade? Como é que a gente pode entender um conceito que não se pega, né? Como eu estou falando, isso aqui é ficha, isso aqui é celular, isso aqui eu posso pegar, posso te mostrar quais são as funções. Como é que eu falo de sustentabilidade? Sustentabilidade realmente é algo muito falado, mas pouco praticado. De uma maneira bem simples, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala do atendimento às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ou seja, a gente está falando muito do nosso relacionamento com aquilo que a gente consome, com o planeta, com as pessoas, com todo tipo de recursos ao nosso redor, disponíveis para nossa utilização. Durante muito tempo, a palavra sustentabilidade, ela esteve quase que exclusivamente ligada à temática ambiental. Ou seja, a práticas ecologicamente corretas, a questão de conservação da floresta amazônica e de outros espaços verdes, né? Que a gente tem dentro e fora das cidades. Hoje, esse conceito, ele acabou crescendo um pouco. E naturalmente, sem prejuízo da temática ambiental, que ainda é uma das mais importantes dentro desse conceito de sustentabilidade, se inclui o crescimento econômico viável e a inclusão social. E quando a gente junta esses três aspectos, proteção ambiental, crescimento econômico e inclusão social, a gente está falando do chamado desenvolvimento sustentável. Que por aí fora, especialmente no mundo corporativo, é a sigla ESG. Eu gosto de brincar que ESG é o jeito gourmet de falar sustentabilidade. Isso, realmente, que é uma sigla, que é um palavrão, né? Do que isso quando você pega no original, no inglês. Perdão. Mas eu, e aí a gente passa, quando a gente fala, então, nesse desenvolvimento sustentável, muito além do que aquilo que você falou que antigamente era isso. A gente fala sustentabilidade, ok, eu preciso plantar uma árvore. Aí depois passou a economizar água. Aí tá, ok, são ações importantíssimas e que sim, você que está nos acompanhando, continue fazendo. Mas nós precisamos de mais do que isso, de economizar energia elétrica, de economizar recursos naturais. Vai muito além disso e passa por todas as camadas da sociedade e vai atingir cada um de nós e você vai ver. Então, diante disso, o que que vem a ser o observatório do futuro do Tribunal de Contas? A sustentabilidade, essa questão do desenvolvimento sustentável está intrinsecamente ligado a essa área aqui no Tribunal. Sim. Pra eu falar do observatório do futuro, eu vou precisar falar um pouco da Agenda 2030. Quando a gente fala da Agenda 2030, a gente tá falando de um compromisso global, adotado por 193 países membros da ONU, das Organizações das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte dessa importante organização. E essa Agenda 2030 é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. E o grande pulo do gato é que assim, esses objetivos e essas metas, eles acabaram agregando os três aspectos da sustentabilidade. Tanto que o lema da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Então, hoje, sempre que a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa acabar vendo dessa maneira mais ampla e dentro desse contexto, desse compromisso global, né, que acabou sendo celebrado entre a ONU e os seus países membros. E o grande objetivo é o envolvimento não só dos governos, mas também da iniciativa privada, mas também de toda a sociedade, para que isso possa ser alcançado. Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura complexa para várias coisas, né, e no setor governamental ele não é diferente. A gente vive o chamado federalismo de cooperação, onde as diversas esferas de governo, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles acabam atuando de uma maneira conjunta e complementar para o alcance de políticas públicas, né. Quando a gente fala de políticas públicas, né, às vezes você que está nos assistindo acha de uma maneira um pouco assim abstrata. A gente está falando de prestações na educação, é a escola, é o transporte escolar, é a merenda, é a vacina do filho no posto de saúde, é a segurança no seu bairro, enfim, esses serviços, né, do dia a dia que o Estado acaba promovendo ao cidadão. A política pública, então, é a transformação em realidade dos direitos do cidadão. Exatamente, exatamente. E se a gente for pensar, política pública tem absolutamente tudo a ver com essa questão da Agenda 2030, né. Os objetivos que eu acabei mencionando, eles acabam envolvendo erradicação da pobreza, combate à fome, combate a mudanças climáticas, educação de qualidade, saúde pública e até fortalecimento das instituições democráticas. Justamente para a gente ter esse espaço de debate, esse espaço de conscientização, para que essas coisas que estão acontecendo mundo afora possam se tornar cada vez mais realidade aqui no Brasil, seja em São Paulo, seja no interior de São Paulo, seja onde for. Então, partindo dessa premissa, cada política pública, ela acaba embutindo em si um objetivo de desenvolvimento sustentável. E para que isso seja alcançado, o Estado de São Paulo, os municípios, né, eu estou limitando ao Estado de São Paulo, você, né, dentro da nossa realidade, o nosso jurisdicionado, precisa incorporar no seu planejamento o alcance dos ODSs. Mas aí você pode perguntar, mas espera aí, isso daí é uma coisa da ONU, como isso vai acabar envolvendo aqui, né? Nós temos a ONU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 que se desdobram em 169 metas, né, ali dentro desses 17 eixos principais, como erradicação da pobreza, acabar com a fome, entre outras questões. Ok, é uma agenda global, o Brasil é signatário, faz parte da ONU, mas é isso que eu queria entender, como é que, onde entra o tribunal e essa interface com os municípios? Nós também vamos cobrar isso? Vamos e já estamos cobrando. Esses objetivos, né, quando a gente está falando de educação, saúde, de uma maneira ou de outra, isso já é exigido das nossas administrações públicas. Por exemplo, a Constituição Federal Brasileira, né, atual, de 1988, Constituição Cidadã, lá no seu artigo 6º, CAPT, ela já trazia algumas previsões de direitos que os cidadãos brasileiros têm, que é dever do Estado acabar prestando. Então, ela fala de educação, fala de saúde, fala de trabalho, fala de proteção à maternidade, à infância, de mobilidade também, enfim, uma série de questões que estão na agenda 2030. Só que, qual que é a grande sacada, assim, da agenda 2030? É acabar estabelecendo um prazo para o alcance dessas metas, que é 31 de dezembro de 2030. Ou seja, já está incorporado na nossa legislação esses objetivos, essas metas decorrentes deste acordo global e agora cabe aos governos, né, municípios, ao Estado, acabar realizando essas metas. Isso tem tudo a ver com o trabalho nosso do Tribunal de Contas. A gente é o órgão fiscalizador, aqui da administração direta, indireta, do Estado de São Paulo e dos seus municípios também, exceto a capital, que tem o seu próprio Tribunal de Contas. Então, a gente tem sempre essa visão de fazer a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, mas também essa nossa missão de fiscalização, ela tem um viés pedagógico, ela tem um viés de orientação. E aí, acaba entrando os ODS, acaba entrando a agenda 2030, que, pela qualificação do Tribunal, pela capilaridade do Tribunal, a gente acaba sendo um agente indutor para que os municípios, para que o Estado, acabe incorporando esses objetivos aí nos seus planos orçamentários, nos seus planos de governo e possam entregar aí produtos e serviços de qualidade aos cidadãos. É fazer valer, então, de fato, o acontecimento das políticas públicas como deva ser. Exatamente. A agenda 2030, então, ela não é uma agenda nova, mas ela é uma forma nova de você acabar fazendo aí um enfrentamento de problemas históricos, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, 2030, o prazo segue, o tempo não para, o tempo não retroage. Hoje, nós temos aí seis anos e meio para essa data de 31 de dezembro de 2030. Cumprir essa agenda é muito desafiador. O que a gente deve priorizar? Óbvio, tudo, gostaríamos que tudo estivesse, né? Mas qual tem sido a sua visão? O que nós precisamos? Onde nós estamos mais errando? Onde que, no nosso caso aqui, né? Dessa cobrança para o jurisdicionado tem sido feita? O que nós temos que pensar mais, melhor? Mais e melhor? Mais e melhor. Mas é uma ótima pergunta. Quando a gente começa a ver, assim, por que uma política pública não dá certo? Por que, assim, muitas vezes o cidadão, o pagador de impostos, ele não tem retorno desses recursos, né? Que ele acaba dando compulsoriamente ao Estado. E, normalmente, isso daí acaba se resumindo a uma palavra, planejamento. Normalmente, não há um adequado planejamento das políticas públicas. E se, desde a sua formulação, você acaba começando de uma maneira errada, dificilmente você vai acabar consertando na execução. Então, o Tribunal de Contas, por meio das fiscalizações, né? Os nossos agentes que vão em loco, visitam cada um dos nossos jurisdicionados, eles têm cobrado essa questão dos ODS. Inclusive, há um item específico no relatório de contas que acaba apontando sobre o eventual risco de um ODS não ser cumprido até o prazo de 2030. E, além disso, também, para concentrar essa parte de capacitação, essa parte de conscientização e sensibilização, não só dos jurisdicionados, mas também da sociedade, surgiu o Observatório do Futuro. O Observatório do Futuro, ele foi... Foi... Existe desde 2018, fruto aí de um termo de cooperação entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o braço da ONU, que cuida dessa questão dos ODSs, PNUD, justamente de fazer esse monitoramento de como está o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável no âmbito do Estado de São Paulo. Então, a gente acaba sendo mais um braço do Tribunal com o objetivo de conscientizar, com o objetivo de fornecer capacitação, materiais de qualidade, para que realmente o gestor público, ele possa entender a importância da Agenda 2030, sua relação com o planejamento das políticas públicas e, sim, como ele está vinculado a perseguir e atingir esses objetivos. Agora, Leandro, quando a gente fala nessa questão, eu penso muito, né? Planejamento traz resultado. Política pública é resultado. E resultado de sucesso, a gente mede com a eficiência daquilo. Aqui no Tribunal de Contas do Estado, a gente tem indicadores de eficiência, de efetividade. Nós temos o IEGM, nós temos como aferir em vários setores se está sendo eficiente ou não, porque acho que essa é a palavra. Não é só, ah, o recurso está aqui, está posto. Mas está posto onde? Posto como? Hoje há uma minúcia, uma capilaridade maior de informações e de demanda. Ah, tem que gastar o mínimo, é X% do orçamento das receitas para tal área. Não, não, eu estou, mas eu estou empenhando isso aqui. Tá, mas está realmente onde deve? Ou será que é uma demanda que não está sendo olhada e aqui está tendo um excesso que podia remanejar? O que eu quero dizer é o seguinte, como é que essa ferramenta de medição de efetividade, de eficiência, consegue ajudar o Observatório do Futuro a enxergar a situação e ajudar no cumprimento das ODS? Bom, em relação ao IEGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, ele é fundamental nesse processo. Tanto que, assim, um dos motivos desse termo de cooperação entre a ONU e o Tribunal de Contas foi justamente o IEGM. O IEGM, ele é a nossa ferramenta que tem sete dimensões de avaliação das políticas públicas, de como, do quão eficiente tem sido a utilização dos recursos públicos e dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, nove aparecem de alguma maneira dentro do IEGM. Então, a partir do IEGM, a gente tem no site do Observatório do Futuro um painel de ODS que acaba fazendo o monitoramento no âmbito dos municípios, tudo a partir do IEGM. Então, por lá, a gente consegue... Naturalmente, assim, nem tudo vai se aplicar ao município. Tem coisa que é de responsabilidade do Estado, da União, por causa desse federalismo de cooperação que eu falei lá no começo. Gestões bipartites, tripartites, e por aí vai. Mas a relação é muito grande. Por lá, por meio do indicador, realmente acaba sendo uma chave para a gente saber se a política pública está tendo sucesso ou não. Porque, veja só, o IEGM, ele é uma ferramenta de diagnóstico, é uma ferramenta de avaliação. E se a gente pensar no ODS, pode ser considerado como um resultado, como uma meta esperada para as políticas públicas. Então, dentro do ciclo de política pública, que cabe ao tribunal fazer a fiscalização, a gente tem o diagnóstico IEGM, que vai ajudar na formulação. A gente tem o ODS, que vai acabar sendo qual que é o objetivo final dessa política pública. E assim a gente acaba fechando o ciclo. De maneira que, por meio do IEGM, por meio também de outras ferramentas de avaliação, como o próprio controle social, o município pode ir fazendo os respectivos ajustes naquela política que ele está executando, para que obtenha os resultados desejados. É um ajuste fino, de verdade. Falando do controle social, como você disse, né, Leandro? A gente deixa o convite para quem nos acompanha conhecer o painel do Observatório do Futuro, que está no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tce.sp.gov.br. Nós temos vários painéis interessantíssimos lá. Nós temos o de concessões rodoviárias, que é novo, do terceiro setor, de obras paradas, que vem sendo atualizado com bastante constância, e esse também. Então, acesse o nosso site na seção de painéis. Aliás, o nosso site está recheado de coisas interessantes e de conteúdos para você exercer o controle social, que é o cidadão se interar dos dados e daquilo que está acontecendo. Por isso que é importante que as pessoas saibam o que é a Agenda 2030, quais são os objetivos de desenvolvimento social, para cobrar do gestor, para cobrar. Falar assim, olha, como é que está a situação, o Tribunal de Contas está de olho nisso. É muito importante, né, conhecer as ferramentas. Exatamente. Até assim, reforçando esse convite de conhecer o site do Observatório, lá tem uma série de manuais, tem uma série de cartilhas, tem também, assim, uma agenda de eventos que nós realizamos todo ano. Sim. Temos também, assim, alguns cursos de capacitação, né, um, ele é fruto de uma parceria entre a USP e a CETESB para gestão de resíduos sólidos. Temos também uma premiação de boas práticas para saber o que os municípios, o que os órgãos jurisdicionados têm feito de uma maneira econômica e que pode ser replicado para outros municípios, né. Então, assim, tudo acaba sendo fruto de uma parceria, tudo acaba sendo fruto de muito diálogo, de muita conversa. E eu também gostaria de aproveitar nesse momento também que, assim, as próprias atividades do Observatório do Futuro só são possíveis em função, assim, da colaboração e do apoio dos servidores, das servidoras, das diversas áreas da casa, como da Coordenadoria de Comunicação Social, da Escola Paulista de Contas Públicas, do nosso Departamento de Tecnologia da Informação, da nossa Secretaria de Diretoria Geral, do nosso Departamento Geral de Administração. Enfim, essa conjunção de esforços dentro do tribunal e fora é o que possibilitam a gente começar essa corrente do bem, essa campanha do bem, para acabar reforçando a importância da Agenda 2030. Mas o objetivo continua sempre sendo o mesmo, auxiliar o tribunal na sua missão pedagógica e ser aí fomentador, indutor de boas políticas públicas para os municípios, para os nossos órgãos jurisdicionados. E também plantar as boas práticas sustentáveis aqui dentro. A gente cobra lá fora, cobra lá fora, mas também nós temos que fazer aqui dentro. Exato. Até assim, esse ponto é importante, porque no nosso planejamento estratégico atual, século 2022 e 2026, a sustentabilidade foi alçada a um dos valores institucionais do Tribunal de Contas e também ao objetivo estratégico número um, a promoção do desenvolvimento sustentável. Até também assim, nós aprovamos a nossa política institucional de sustentabilidade, a gente está começando os estudos para a gente fazer também o nosso plano de logística sustentável e também eu vou dar um spoiler, que em breve o tribunal vai acabar lançando aqui uma campanha para consumo consciente de plástico. Isso é fundamental, porque nós vivemos num mundo de plástico. Embalagens, invólucros, tudo tem matéria plástica, e plástico a gente sabe é derivado de petróleo, é combustível fóssil, é não renovável, e nós precisamos pensar em tudo. E talvez as pessoas não façam esse pensamento, porque não é imediatamente para agora, mas nós temos que pensar no futuro, nas gerações vindouras, manter o ecossistema funcionando de maneira ok, como tem que ser. Eu acho que esse que é o grande ponto, né, Leandro? É justamente você poder fazer esse planejamento, que é a palavra que nós falamos aqui, e tem que ser uma coisa desprendida, porque não é tão imediato, mas é para quem vem vindo e quem vier tem que pensar nos próximos e assim por diante. Exatamente, porque os nossos hábitos de vida, nossos hábitos de consumo, eles acabam trazendo um impacto no planeta. E não é não consumir, mas é consumir de uma maneira consciente, é consumir sempre pensando se eu não estou exagerando nas quantidades, qual que é a procedência daquilo que eu estou consumindo, e se realmente eu preciso consumir aquilo. Quando a gente começa a trazer, assim, acho que essa responsabilidade individual, que depois acaba se tornando coletiva e institucional, a gente realmente consegue tornar não só a sustentabilidade, mas a Agenda 2030 uma realidade na vida de todo mundo. Sem dúvida. Bom, nosso tempo é curto, a gente já vai encerrando mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Eu queria agradecer uma vez mais, Leandro, pela presença aqui conosco, coordenador do Observatório do Futuro, trazendo assuntos importantes para o tribunal, para o Brasil, para o mundo, para a casa de cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez, reforçamos para que as pessoas acessem o painel, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, e vamos ser sustentáveis, né? Afinal de contas, todos moramos aqui na Terra, né? Não é fácil, não é simples, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. E aí, disso a gente não consegue fugir. Obrigado uma vez mais. Eu que agradeço. Muito bem. Para você que ficou até aqui, mais uma vez, o meu agradecimento pelo carinho da sua audiência, pelo interesse nos nossos assuntos. E você já sabe, né? tce.sp.gov.br é o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, repleto de conteúdos. Nós falamos aqui dos painéis hoje, né? Aproveitando a onda do Observatório do Futuro. Mas tem muito mais coisas. Se eu fosse você, conferir não só o site, mas também as nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Até o próximo programa. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti